Rodada NBA começando! Oi, gente! Rodada NBA começando, Gabriela, comigo, comigo, com você e com o Shaquille O'Neal! Ah, as pessoas gostaram do Shaquille O'Neal, hein? Shaquille O'Neal e seu presente, eu e o Shaquille... E manda ela também! E Carolina, mas o Shaquille O'Neal, ele vai fazer participações especiais, ele não vai ficar o programa inteiro. É. Vamos lá, primeiro recadinho, vamos seguir a gente no Instagram? Ah, vamos também! Tem que seguir nós no Instagram, irmão! Tem que seguir todo mundo no Instagram, Gabriela, por quê? Porque a gente tem tênis. Ah, já fez muito? Então, o negócio é o seguinte, Shaquille tem que bater 38 mil, o meu tem que bater 13 mil, o da Gabi tem que bater 11 mil e o da Carol tem que bater 4 mil. É só ir lá, segue os quatro de uma vez, só uma tacadação. Paz, já seguiu os quatro, aí você vai falar assim pro seu amigo, ó, vai lá e segue que já tem, vai ter, vai rolar um negócio já. Vai rolar, ó, eu sei que você curte uma bolinha de basquete, então pode ser que já role uma bolinha de basquete. Pro tênis vai ser 40 mil, o do Shuá, que é um tênis, né? Não é qualquer coisa. Você tá ligado que o tênis de basquete é um tênis de basquete. E eu sei que a maioria já segue, então, avisa pros seus amigos seguirem todo mundo, avisa lá no seu rachão pra todo mundo seguir, porque segue o Shuá e tem que seguir a gente também. O vacilo é esse, tem que mandar os seus amigos seguirem, porque eu sei que você já tá seguindo. Se você não tá seguindo, você também já é um vacilo. É. Mas, pede pros seus amigos seguirem, ó. 40 mil o Shuá, 15 mil o meu, 13 mil o da Gabi e 5 mil o da Carol. Fechado? Fechado! Então, temos aí as metas e temos a Carol engatinhando aqui embaixo, pra quem não está acompanhando. Essa aqui é a cena de bastidor. Meta está dada, começa a seguir, vai. É bom pra você, é bom pra todo mundo. É bom pra geral, Bruno? É bom pra mim, é bom pra você, é bom pra todo mundo, porque você ganha coisa, você ganha coisa de basquete, você escuta mais falando de basquete. Cara, o Shuá é incrível. Eu ia seguir o Shuá. Eu também. Porra, se eu não sigo... Eu não sigo o Shuá, vou seguir agora. Porra, segue... Segunda coisa que nós vamos falar, Feliz Pino All-Star, está acabando, então vai lá, vota no Feliz Pino All-Star. Os Shuázeros estão aplicados, a gente está gostando. Os Shuázeros estão aplicados, parabéns, parabéns pra você e o Penho. Isso é muito da hora, a gente curta pra caramba, isso aí, continue assim. É nóis. Eu quero mandar um recado antes, antes de começar a rodada, para todos os Shuázeros que vieram falar comigo lá no jogo do Corinthians antes. Vocês são muito fofinhos, um beijo pra todos vocês, vocês amam a minha filha e isso faz com que eu ame mais vocês. Exato, se vocês amam a gente, vocês encontram a gente no meio da rua. Se vocês encontram a gente no meio do jogo de basquete, pode vir falar com a gente, a gente gosta. E apresenta a mãe de vocês também, porque eu gosto de conhecer a mãe de vocês. Sabe o que eu queria? Não. Vira aí a câmera. A gente queria, eu e a Manu, que todo mundo dê seu like, né Manu? Porque está com pouco like, gente, os vídeos. Vamos ajudar nós aí. Isso. Esse like é importante. Like é importante porque o YouTube percebe que as pessoas estão gostando da gente. E aí manda o nosso vídeo pra mais pessoas que não conhecem a gente ainda. E aí isso faz o canal crescer. Então é bem importante que vocês deem o like, tá bom? Manu. Ajuda a gente. Vai, Manu. Like ou não? Bora. Começando, vai. Começamos a rodar na NBA, Gabriela. Primeiro jogo, vai. Primeiro jogo, vai. Minnesota e Fladélfia. Foi o encontro de Jimmy Butler com o time de Minnesota Celeste. Eu peguei um ranço do Jimmy Butler que está quase, mas quase chegando no início do Camelo Anthony pra mim. Por quê? Nesse nível. Por quê? Porque o cara sai tretado com todo mundo. O cara tem um ego do tamanho de um elefante. O cara me enche o saco de geral, mas jogou pra caralho. Chegou abraçando os coleguinhas. Ah, caralho. É o caralho, ele veio só fazer graça. Ele não queria ficar no Minnesota. Aí você causou lá pra todo mundo geral e eu fiquei muito puta com ele. Bom, ministroso, Gabriela está dado aí. Mas era só isso que a gente tinha pra falar, né? Jogão foi isso. A gente queria falar que teve o reencontro aí dos coleguinhas. Não, e o Philadelphia precisava desse jogo porque ele tem agora 12 jogos importantes que ele precisa ganhar aí. E o Embidão jogou pra caralho, né? O Embidão ainda deu uma zoada. O Embidão, a gente já falou isso pra vocês, mas segue o Embid no Twitter e eu sei que é inglês. Põe no Google Translator porque vale a pena, entendeu? Ele é muito zoeiro. Ele é tipo, zoeiro mesmo. Ele é chozeiro. Cara, se o Chua fosse gringo, ele ia curtir o Chua. Lógica. Ele ia dar muita risada com o Chua. Eu vou fazer um, a gente vai fazer uma piada. Tipo, a gente é carmelixo, ele ia colocar no YouTube dele. A gente vai fazer uma piada do Embidão alguém e vamos marcar aí. É, eu queria falar do Cris Paul também. Agora eu lembrei que o Cris Paul curtiu. Caralho, o Cris Paul curtiu. Curtiu o tweet do DPC. Olha, eu preciso falar que essa, que essa internet... É incrível, né? Ela é incrível. Ela une pessoas que se amam. Nossa, é mesmo. Ela uniu o DPC ao Cris Paul. E pessoas que se odeiam também. Também. Isso é muito mais. Muito mais. O DPC fez um tweet com todas as camisas que ele tem no Cris Paul e pediu pra galera compartilhar pra chegar no Cris Paul. A galera começou a comentar tudo mais, o Cris Paul foi lá e curtiu. Isso foi muito foda. Ou seja, o Cris Paul viu o DPC. Ele entrou no coiso dele. Isso me lembra... O quê? Que Stephen Curry já viu o Chua. Caralho, foi mesmo! Vamos dar bola! Então assim, são conquistas nossas. Que pequenas. Caralho, faz que isso? Porra, foi foda mesmo. Puta que pariu. Foi, foi. Foi um BDZ, né? A gente vai contar. Foi no BDZ. Não foi no BDZ. Foi, foi no Basquete da Zoeira. Foi no Basquete da Zoeira. Era um trechinho. Próximo jogo, vamos falar de exceção de Stephen Curry. Vamos falar de Golden State e Denver. Que Golden State? O que tá acontecendo com Golden State agora? Modo playoff, modo que falou que vou ganhar da porra toda. Modo, vamos começar a jogar essa merda aí, porque cansei de... O que adianta fazer 70 jogos, ganhar 71 jogos e depois perder o campeonato? Então, foda-se. Então, era o duelo pela liderança do West, o Denver era o líder e o... Nem parecia o jogo disso. Ah, mas assim, não tirando todo o mérito do Golden State, mas o Denver jogou muito. Então! Terminou o primeiro quarto, o Denver fez quase 40 pontos. Mas não tem conto. 40 pontos no primeiro quarto é muita coisa. Só que o Golden State fez 51 fucking pontos no primeiro quarto. É o recorde da NBA com 10 bolas de 3 no primeiro quarto. Eles chegaram assim, pô, vamos entrar pra... Não, não. O Klay Thompson meteu 3 bolas de 3 seguidas, assim, uma atrás da outra. Foi. Kevin Durant 27, Curry 31 e Klay Thompson 31. Quando você tem os seus 3 melhores jogadores fazendo 30 pontos cada um, como é que faz? Eu assisti esse jogo inteiro. Era assim, se colocasse nós dois lá dentro, a bola ia cair. Porque tava incrível. O Golden State mandava a bola de qualquer... Sabe aquele jogo perfeito? Não tem o que fazer. Quando as bolas caem de 3 do Golden State, você não tem... Não existe. Porque, assim, eles não é que fazem de 3 na linha de 3. Eles não... Não interessa se eles estão 5 metros na linha de 3. Se eles estão no meio da quadra. Não tem o que fazer. Vai cair a bola. E o Denver tava jogando ele muito. Eu acompanhei, eu falei, caramba, o Denver tava lutando. Porque o Denver ia lá, eles metiam bola de 3, eles metiam bola de 3. Tava a sequência. Só que, assim... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, exatamente. Não tem o que fazer. Então, tava impossível. Foi isso. Golden State agora é o líder do Oeste. Ganhou do New Orleans Padres. O que eu vou falar desse jogo agora? Pelicans. Então, já comenta aí, já. Pelicans e Golden State Warriors. Só pra falar também que... É isso aí, né? Não tem o que dizer quando você começa em modo playoff. Acabou, né? 41 pontos do Curry e 30 pontos e 15 rebotes do Kevin Durant. Podemos dizer que Curry é o terceiro jogador atualmente na briga pelo MVP? Não. Existe essa discussão, né? Não sei, mas é que... Ele vem fazendo agora bons jogos. Eu acho que o Curry é MVP de final e não MVP de campeonato, de temporada. Ele nunca foi MVP de final. Então, mas ele não é esse jogador. O Curry tem mais bolas de 3 em 3 jogos seguidos. Ele tem um recorde disso. Então, em 3 jogos seguidos ele... Toma! Toma! Toma um shiblau dela, um shiblau. Sexta-feira, Demarcus Cousin volta. Volta no quê? No time que ele falou que é mais odiado na NBA. Estou jogando demais odiado na NBA. Quer dizer... Você gosta de Demarcus Cousin? Você não gosta? Por que você não gosta de Demarcus Cousin? Anya? 82 Bro Türkiye e Houston Rockets. Aí eu quero já comentar, eu já quero colocar polêmica, por favor. Momento polêmica Oi Maduela Oi Sou eu Já que eu Não consigo falar Não consigo falar assim Se tiver Eu vou Maduela Dois anos atrás, Gabriela Oi Nós tínhamos um jogador chamado Westbrook Que fez diversos triplos-duplos Bateu o recorde de triplo-duplo em uma temporada, certo? Corretíssimo Só que isso não era muito legal para o time Correto? Corretíssimo Nós temos um jogador este ano chamado James Harden, correto? Corretíssimo James Harden está a 17 jogos, não sei, acho que 18 jogos Com mais de 30 pontos por partida Na penúltima partida ele fez 57 pontos E nessa? E na última ele fez 58 pontos O Wilson ganhou? Não Mas o que eu quero dizer Eu não lembro se foi na rodada passada Ou em que rodada Que eu falei que o Brooklyn A gente tinha que falar do Brooklyn Sim E que o Brooklyn estava entrosado E que o Brooklyn estava muito incrível Sim Falei, não falei? Falei, né? Foi incrível mesmo Dinwiddie falou Mano, o cara fez quase 60 pontos e a gente ganhou esse jogo Você tem noção da importância que é isso? Sim Que um jogador faz 60 pontos e perde o jogo? Sim Aí eu fico com a mesma dúvida que meu amigo Shaquille Obrigado Não deu certo, o Brooklyn jogou melhor O problema é que agora está muito individualizado o time com James Harden É, é complicado Obrigado, Brooklyn É complicado porque eles estavam ganhando de 8 pontos no final do último quarto e perderam essa vantagem 30 segundos e estava a 6 pontos E de 7 na prorrogação e eles também perderam essa vantagem Então é defesa, né? James Harden tem defesa? Mas tudo bem, compensa, né? O cara mete 60 pontos um pouco Não tem James Harden não tem defesa Não tem defesa, compensa contra as coisas Tem gente que não defende e não compensa contra as coisas também E esse foi o jogo que teve 106 tentativas de bolas de 3 E bolas de 2 teve 107 É muita coisa 70 tentativas, foi o recorde Foi só do Houston 145 a 142, gente, é muito ponto 70 tentativas só do Houston 70 O recorde era dele 61 em 2016 Eu ando, você anda muito em Ciclopédia Parabéns, Ciclopédia Obrigado Houston está tudo focado agora no James Harden James Harden jogou muito time e ganha Mesmo ele jogando muito nessa partida não ganhou Temos que rever esse time É, gente Temos que rever esse time Não precisa, não tem um jogador sozinho Uma dorinha, não faz um verão Só ganha o MVP Só ganha o MVP, tá bom Se ele quer, ele quer ganhar o campeonato No futuro você vai lembrar Nossa, ele foi recorde de MVP Ou o cara ganhou 6 títulos da NBA Quem que você lembra assim Tipo lá, daqui 10, 15 anos Michael Jordan Qualquer discussão Não sei o que lá, tá frio ou tá quente? Michael Jordan Toronto e Boston Toronto e Boston A gente quer falar A gente vai falar eu Quero falar de Toronto e Boston O que que você quer falar? Arrigou, 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 arrigou Calma, calma Deixa eu falar do Boston ainda Do Kyrie Irving Kyrie Irving pediu desculpas e ligou pro papai James Porque agora ele entendeu a responsabilidade que era para o LeBron James cuidar do time inteiro Porque quando ele foi pra lá, quando ele saiu do Miami Kyrie era um jovem de 22 anos que queria conquistar o mundo Então imagina o terror que não deve ter sido E que ele errou E que ele tem que sim pedir desculpas publicamente Não só para a equipe dele Como também para o LeBron James Porque ele não deveria ter feito isso publicamente Ele entende agora a pressão que é de você ser o cara do time Resumindo Ele ganhou o título lá Achou que ele que tinha ganho o título Não foi o LeBron James Ele falou assim Eu mando mais que ele Se eu for qualquer time eu ganho a porra toda Ele fala Eu tenho que cobrar sim dos meus jogadores Mas não na quadra com 70 câmeras Nossa, parabéns Kyrie O Anderson entendeu O LeBron James estava como? Sabe o que é isso aqui? Eu já sabia Sabe o que é isso aqui? O mundo dá voltas Então é gente O esporte é que nem na vida Então você entenda as coisas primeiro Porque essa você vai se fuder E Boston ganhou Por quê? Por que que Boston ganhou? Posso falar o quê? Pode Arrengão, 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 arrengão Kawaii, qual o seu problema? Qual o problema do Toronto? Deixa nos comentários O que que está acontecendo com o Toronto? Não ganhou do Boston ainda essa temporada E o Boston não está bem É, o Boston ainda não está bem Ainda O que que está acontecendo nos Estados Unidos? Por que que a Interpol está envolvida na NBA, Gabriel? Uou Interpol está na NBA Não é foda É foda É foda Essa história é foda O governo turco pediu Para a Interpol mandar o Canter fora do país Traz ele pra cá O governo turco Está complicado lá Porque está rolando muitas coisas estranhas E Homicidas E sei lá Então assim Ele foi um cara muito Vocal Nas questões políticas do país dele Só que ele não morava Óbvio, ele não mora lá Mas a família dele é toda de lá Ele sempre foi muito crítico do governo Só que quando você tem um governo que é muito louco Totalitário Totalitário Ele literalmente começa a prender sua família Ele começa a fazer o que ele sabe fazer E você não sabia, né? A família dele está presa Está presa Está presa O pai dele está preso Não sei se a mãe está presa O irmão Alguma coisa assim Está todo mundo preso E ele, se ele pisar lá Ele vai pra cadeia Entendeu? Tipo Porque ele é como se ele fosse O governo alega Que ele Ele é inimigo público Sei lá Que ele tentou fazer um golpe contra o governo É Que ele ajudou A um golpe aí que ia acontecer Exato Só que assim Ele foi e respondeu num tweet dele À altura Alá chuá O pessoal não tem medo Porque a gente zoa Os jogadores de basquete Mas quando vocês zoam Um governo totalitário O cara é muito vida louca Ele falou que a única coisa Que ele aterroriza É o aro E aí Mandou Postou um gif dele D'Antoni Ele também falou Que o governo turco Não tem nada Pra apresentar Nenhuma prova Disso que eles estão falando Que ele é um terrorista Dessas coisas É, ele não tem tal Que ele não tem nada Ele não deve nada Não tem nenhuma multa de trânsito Nos Estados Unidos Pro Estados Unidos também Mandar ele embora E a única coisa que ele Aterroriza É o aro Essa foi a rodada da NBA Já começou a seguir a gente No Instagram Não começou Sei agora Vai ter um tempinho essa Porque acabou a rodada da NBA Deixa o seu like Deixa o seu like Carolina quer muito o seu like O cúmulo do basquete Essa é nova, hein? Essa é nova Já ouviu essa? Vai, Bruno! O cúmulo do basquete É arremessado a sexta E cair no sábado Tchau!